Vamos mudar de assunto aqui, o pessoal está se achando, agora a gente vai falar aí de saúde. É que hoje é o dia nacional de combate ao colesterol. A data traz um alerta importante, é que uma pesquisa apontou que 4 em cada 10 adultos paulistas tem a doença. Na última consulta ao médico, Wesley descobriu que estava com colesterol alto. O microempresário, que sempre se cuidou, ficou surpreso ao receber a notícia. Então, pegando os exames assim, foi bem assustador. Após a descoberta há dois meses, ele precisou mudar a rotina por completo. Mesmo com um trabalho intenso, que requer muito tempo, ele precisou se dedicar mais à alimentação e aos exercícios. O pão cortei, refrigerante eu cortei, aí fui cortando tudo na minha vida. Então, é uma mudança bem difícil. Segundo a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, 4 em cada 10 adultos tem o chamado LDL, o colesterol ruim elevado. A maioria não sabe que tem o problema. E entre os que receberam o diagnóstico, apenas 16% conseguem manter os níveis controlados. Ou quando, por alguma dificuldade de remoção do colesterol da circulação ou na presença de fatores de risco, pode culminar no desenvolvimento de uma doença das artérias coronárias, chegando a um infarto, que pode ser fatal, um acidente vascular cerebral, um AVC, ou uma doença nos vasos arteriais dos membros inferiores, que é chamada doença vascular periférica. Justamente para alertar sobre os riscos, a data 8 de agosto foi instituída como o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. Por isso, devemos entender a importância do assunto e o que fazer para se prevenir. Baixo risco e risco intermediário, ele pode inicialmente fazer apenas uma modificação do estilo de vida. Se em seis meses os níveis de colesterol alcançarem as metas, ele não vai necessitar de adição de um medicamento. Mas se os níveis de colesterol permanecerem elevados, ou se ele for de alto e muito alto risco, deve-se iniciar imediatamente o tratamento com estatinas. Mas se você já desconfia de que algo não está bem, o indicado é procurar um especialista para tirar todas as dúvidas. Para saber se o colesterol está dentro dos limites ou acima, o exame de sangue irá revelar. Um detalhe interessante é que o exame para detectar o colesterol alto é extremamente fácil nos dias de hoje. Após a coleta do sangue em um laboratório de sua preferência, todo o material passa por um processo de centrifugação. Daí ele vem para essa máquina aqui, que em poucos minutos disponibiliza o resultado. Ele é um exame que ajuda tanto na prevenção quanto no monitoramento das doenças cardiovasculares.